olá pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo aqui do canal hoje vou ensinar para vocês como fazer uma máscara de proteção e é muito fácil de fazer né e ela fica muito bonitinha e um acabamento muito legal porque ela tem a parte de dentro e de fora então fica com um fogo a proteção é dupla a chance de passar alguma coisa menor mas como sempre digo não tenho certeza que isso pode proteger vocês é só uma idéia nessa nesse tutorial de hoje também vou deixar para vocês o molde em a4 como fazer essa máscara se vocês quiserem tem aqui no canal também aqui na descrição para esse projeto então a gente vai precisar de elásticos dois elásticos desse de 30 centímetros é você pode também pegar uma fitinha de cabelo alguma coisa que você tenha ou utilizar de algum outro material que você tenha costurado um elástico não precisa ser exatamente esse aqui é uma uma régua para medir uma fita um alfinete desse tipo alfinetes normais a tesoura e resto de tecido vamos ao molde o molde é esse aqui gente é você faz simplesmente numa folha de papel a4 bem simples vamos lá então vou explicar para vocês então nós temos aqui a folha a4 eu fiz um retângulo de 20 por 13 então 13 centímetros aqui 20 centímetros nessa parte mais larga vocês começam fazendo esse retângulo aí depois a gente vai fazer uma medida aqui em cima ó nós vamos dividir no meio dos 20 então você vai pegar 10 marcar aqui e fazer esse tracejado e aí você vai ter aqui essa medida para esse pequeno triângulo que a gente tem aqui ó formar a gente vai precisar então fazer é esse meio e depois aqui em cima medir 3 e aqui vai dar então 3 centímetros você pode medir aqui o e meio e meio mas é só fazer na verdade 3 entendeu eu acho mais fácil fazer dessa forma então cada ladinho desse vai ter que ter um e meio porque vai ser 3 centímetros a altura do triângulo e 3 centímetros aqui e depois quando você tiver esses pontos marcados você puxa essas retas do triângulo ó a mesma coisa aqui eu subi então e puxei aí fazendo essa parte do triângulo nós vamos conseguir fazer essa outra marca aqui tá vendo essas marcas aqui então por isso que é importante a gente começar por aqui aqui nós vamos marcar 3 centímetros e 3 centímetros e daqui nós vamos ligar essa pontinha aqui desse triângulo até essa outra metade aqui da folha então daqui aqui vamos ligar e aí vai ficar nesse formato o padrão da máscara então novamente aqui tem três por três e aqui vai ser três e meio cada marca três e meio três e meio a mesma coisa dos outros lados tá gente puxando todos os lados aqui é só a gente então recortar essas partezinhas aqui ó que estão aqui a gente vai cortar né claro que isso aqui não vai ficar e o resultado é esse essa parte aqui essa parte cortada de tecido nós vamos precisar então de dois duas vezes esse molde a partir que vocês vão deixar a parte externa da máscara e a parte interna que vai ser o fogo é eu indicaria pra vocês usarem no começo assim algo relacionado ao algodão sabe algum tecido mais que tenha mais algodão porque fica mais fácil pra vocês costurarem e também você pode lavar 40 a 60 graus então a chance de você matar germes e bactérias nessa temperatura é maior e também não vai estragar a máscara que você fez então vamos lá depois de cortado nós vamos juntar é essa que vai ser minha parte externa e a pretinha vai ser minha parte interna então não sei se vocês conseguem ver mas ele tem uma parte diferente que a parte bonita do tecido e a parte não tão bonita do tecido então agora nós vamos juntar a parte bonita com a parte bonita vou deixar um pouco de lado o fogo e aqui eu vou então juntar aqui olha os triangulozinhos tem a parte que estão mais escurinhos e na outra parte eles estão mais clarinhos que essa parte aqui então essa é a parte bonita do meu tecido e é ela que eu vou juntar ó tá vendo essa parte já não é tão clarinha não sei se vocês conseguem ver vou juntar assim prestando atenção para as pontas ficarem bem certinhas aqui ó mesma coisa aqui vou prender com alfinete e vamos passar essa parte aqui só daqui aqui na máquina tá então mais ou menos cerca de um centímetro vocês deixam aqui da parte que tá cortada aqui a gente pega e passa na máquina não necessidade de ser muito próximo ao fim do tecido e vamos fazer a mesma coisa desse outro lado olha então eu fiz aqui pode ser de meio a um centímetro que você deixa ó e vamos virar então a máscara praticamente já tá pronta olha só esse é o formato dela ela fica bem ampla no nariz para ficar bem confortável para você respirar então olha só como ela fica fininha ela vai ficar muito melhor se a gente colocar o fogo eu fiz a mesma coisa que eu mostrei para vocês no tecido que vai ficar na parte externa com o tecido que é o fogo e agora a gente vai juntar um com o outro então nós vamos colocar a parte aqui ó bonita do tecido pra fora e o fogo ó tá vendo a gente vai juntar essas duas partezinhas aqui então a parte bonita do tecido com a parte bonita que as duas partes do fogo e também a parte do tecido que vai ficar externo vamos grudar aqui com o alfinete os dois lados é importante essa costura ficar certinha uma com a outra e aí nós vamos passar a máquina toda em volta aqui ó então eu aprendi com o alfinete para ficar bem fixo aqui e vou deixar só um pedacinho aqui sem costurar vocês podem deixar um pedacinho um pouquinho maior ou menor para a gente poder virar o trabalho depois então aqui a gente vai passar na máquina toda essa volta para poder arrematar a máscara e volta aqui e deixa o espacinho aberto ok pode ser mais ou menos assim olha gente então eu passei na máquina assim que ficou e agora eu vou virar o trabalho e eu deixei um espaço bem pequeno então por isso vou ter que ter bastante cuidado na hora de virar para não estragar a máscara não soltar nenhum ponto e agora eu estou ajustando bem os cantinhos aqui arrumando bem as pontinhas e vi que ficou bem bem certinho aqui vocês podem fechar com a mão ou vocês passam podem passar na máquina é vamos só arrumar aqui direitinho e eu vou passar tudo isso aqui na máquina eu gosto de fazer assim tá mas vocês não quiserem só fechar aquele pedacinho na mão e a máscara já está pronta porém para deixar mais estruturada eu gosto de passar mais uma vez na máquina então vou passar bem aqui nessa pontinha para segurar as duas partes aqui ó então vamos lá passado na máquina gente olha eu passei bem aqui gente mesmo ao final do tecido vocês podem ver que ela fica mais estruturada mais certinha né não fica tão fofa e agora nós vamos virar essa parte para aprender os elásticos claro essa minha máscara que ela dá até para usar dos dois lados eu não sei se vocês vão fazer uma assim o lado que vocês vão utilizar de uma é que a parte que vai ser externa que no caso do meu é essa aqui com os xizinhos eu vou virar aqui então é assim que eu vou fazer a parte bonita eu vou virar mas vocês forem usar a parte preta vocês viram pro outro lado eu vou prender aqui e aqui eu vou passar o elástico então vocês tem que prestar atenção do tamanho do elástico de vocês o meu bem fininho então vou fazer bem pequenininho aqui se vocês tiverem usando o elástico um pouco maior façam aqui então o espaço um pouco maior mas não há necessidade de fazer tão largo e vamos passar na máquina essa parte aqui vamos deixar presinho e a mesma coisa vou passar aqui na máquina também depois de passar na máquina é assim que deve ficar o resultado da sua máscara final e agora nós vamos colocar o elástico ela já está quase pronta só falta mesmo colocarmos o elástico e para colocar o elástico eu vou usar então aquele alfinete que eu havia separado no começo porque fica muito mais fácil a gente prende uma parte aqui ó fecha e vamos passar por dentro do buraco eu cortei bem grande 40 centímetros mais ou menos porque eu vou experimentar no meu rosto e ver qual que é o ajuste confortável do elástico e aí eu recomendo vocês fazerem o mesmo prontinho ó fica muito mais fácil do que sem o alfinete aqui você pode fazer o seguinte você pode apenas dar um nozinho que eu acho que é muito mais fácil você ajusta do tamanho que você quer e depois você corta o que sobrou e esconde a parte do nozinho aqui dentro ó então fica bem confortável e se você quiser depois jogar o elástico fora ou trocar o elástico fica fácil também ou se quiser ajustar porque está muito ruim depois de ter feito os dois lados eu vou dizer para vocês que está pronta a sua máscara e olha só eu acho que é bem fácil de fazer vocês podem fazer todos esses pontos que eu fiz aqui a mão é também não é tão difícil na máquina você faz mais rápido mas você pode fazer a mão também é acho que é um projeto bem rapidinho de fazer com uma dupla camada então a proteção é um pouco maior e fica bem acabado eu espero que vocês tenham gostado então da do tutorial de hoje que vocês se inspirem a fazer e como eu disse o tecido de algodão é bom porque ele pode ser lavado a 40 a 60 graus e você tem uma chance maior aí de eliminar germes e bactérias que ficarem na sua máscara gente se vocês gostaram ajudem o canal e deem um like se vocês é curtiram se inscrevam também para não perder os novos vídeos do canal ok